O mundo não tem máscaras o suficiente. Nós estamos fazendo o esforço do que é possível. Ontem, por exemplo, nós apreendemos em Santa Catarina 5 milhões de máscaras que estavam sendo exportadas. 5 milhões de máscaras. Entre hoje, ontem e amanhã, nós vamos fazer 71 apreensões com o apoio da Receita Federal. 71 apreensões de exportações de produtos que não podem mais ser exportados. Equipamentos de proteção individual, respiradores, monitores, enfim. Tudo aquilo que a gente precisa, nós estamos aprendendo para que não saia do país. Mas, mesmo assim, nós vamos ter dificuldade. Quais são as medidas que a gente pode fazer em relação à questão das máscaras? A máscara, para a população, para as pessoas que querem impedir, porque estão sintomáticas, impedir de contaminar outras pessoas, é uma barreira física. Faz com pano. Quem não tem outra alternativa, faz com pano. Pega um tecido, coloca, bota um elástico. Ele é uma barreira física para que não haja, ao falar ou ao tossir ou ao espirrar, a disseminação de gotículas que possam contaminar outras pessoas. Vamos deixar as máscaras, essas que têm registro, que são aprovadas pela Anvisa, para serem utilizadas pelos hospitais? Vamos deixar para ser utilizadas pelos profissionais da área da saúde? Existem já iniciativas, como aqui em Brasília. O Instituto de Cardiologia do Distrito Federal está produzindo as suas máscaras. Colocou três ou quatro pessoas com máquinas de costura e comprou o tecido que é utilizado para fazer essas máscaras, chama-se TNT. Essas máscaras estão sendo confeccionadas dentro do próprio hospital, para a utilização, para os casos de pacientes que são sintomáticos, para os funcionários que estão gripados, e reserva para a equipe médica, para a equipe cirúrgica, as máscaras que são produzidas, que têm registro. Tem outros estados, São Paulo, hoje pela manhã, anunciou, está comprando, adquirindo, esse tecido chamado TNT, que é o tecido utilizado para a produção de máscaras, e fazendo um convênio, uma parceria com as pessoas que estão em liberdade, como chamam os presidiários, como é a correta, privados de liberdade, os presidiários, para que elas ou eles possam fazer esse trabalho de produção de máscaras, o que é extremamente criativo e que vai nos dar uma folga nesse quantitativo de máscaras. Uau!